Oi minhas gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui mostrar pra vocês... Bom, e venho hoje aqui mostrar pra vocês o meu top 10 de maquiagem E são 10 produtinhos que eu não tiro da minha bolsinha Que por acaso é esta daqui, olha, minha bolsinha, muito bonita, ganhei da Avon E eu confesso pra vocês que eu não consigo viver sem estes produtinhos que eu vou mostrar pra vocês Então, claro, primeiramente não poderia faltar a minha base, olha, da Mary Kay O meu tom de pele é o beige número 8, adoro e recomendo Depois, eu cobrei há um pouco de tempo atrás este corretivo, ele é da Basic Cosmetics Encontra-se na Clarel e acho que foi R$2,49 e tem uma cobertura fantástica e é assim E eu adoro Eu não poderia faltar este pó que eu uso como contômer E é assim, este tom, assim, mais escuro Posso aqui passar pra vocês, é assim, um tom, assim, mais escuro E claro, a Chanel, pra pedir cola, não é a Chanelzinha? Muita beijinha da mãe Que bonita! E tu, Chanel, o que é que tu gostas? Diz lá! Diz, Chanel, o que é que tu gostas? Diz! Hã? O que é que tu gostas? Diz pra elas, hã? Pede! E estou completamente apaixonada por este blush da Kiko Opa! Da Kiko S1 Pesco Muito bonito E ele tem um pouco de brilho, mas eu gosto mesmo assim Olha Muito giro Hãm... Complei Complei Comprei ontem este batom Que, por acaso, é de uma marca que eu desconhecia Mas eu depois acho que vou falar melhor sobre este batom Mas é o que eu estou Ele é líquido e é mate E esta outra partezinha é o gloss que podemos colocar com brilho E eu adorei E pronto, tenho gostado E é o que eu estou Uma cor mentira Depois, não poderia faltar o meu favorito Que eu não vivo sem Que é este, olha Está até pequenininho Que é este lápis de sobrancelha também da Kiko E... Eu não vivo sem É a cor cinzenta E fica perfeito Eu faço as minhas folhinhas E tenho que comprar outro Porque esse está acabando Porque uso todos os dias, não é? E não poderia faltar a minha Esse é Kiko, poxa Tem muita coisa da Kiko Adoro a Kiko E não poderia faltar a minha máscara preferida Que é esta daqui Ela é assim, olha Ela é enorme Enorme, enorme, enorme Enorme Olha E faz os meus pelos ficarem Enorme das pestanas Adoro E para as pestanas de baixo Eu também não vivo sem este Que é o Avon Da Avon É o Super Shock Olha Avon E eu adoro É assim A escovinha dele E adoro também Para fazer Esse uso mais Para fazer as pestanas inferiores E por último O meu Por último não Que ainda falta mais uma coisa Então vou trocar aqui A hora Em penúltimo lugar Tenho a minha Não vou dizer Beauty Blender Porque não é verdadeira Mas É parecida E também adoro Porque dá Muito jeito Para fazer A maquiagem Precisamente da base E sim Por último Tem sim O meu favorito É que Gente Esse batom Kiko Kiko Por favor Nunca deixem de fazer esse batom Este batom É vida Vida Sabe o que é vida? É este batom Esta cor Esta cor é Meu Deus Esta cor é Qualquer coisa maluca Esta cor aqui Olha gente É tipo Estilo Kylie Jenner Ou Sei lá O que eu posso dizer Ai quis tentar ficar Eu adoro É o número 13 Vocês já devem Virem em alguns vídeos E Eu adoro Adoro Eu tenho dois Que é para não ficar sem E adoro É uma cor lindíssima É assim Uma cor de terra Não sei Não sei explicar É mate E você come Você faz tudo E não sai Recomendo E praticamente É estes os meus Por favor Já tem outra coisa Peraí Chanel Você aqui no colo Ui Voltei E pronto É estes aqui Os meus Favoritinhos Olha Aqui estão Todos eles São dez Produtinhos Que eu não vivo sem Porque É um amor Sem eles Não dá para fazer Aquela cara Bonita Estão a ver Aquela cara Perfeita Não dava Não dava Então Eu adoro 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 Recomendo Vou tirar foto Vou colocar no facebook Para vocês Poder ir lá ver E saber Os números Todos certinhos E pronto Acho que é isso Não acha Esqueça aí Chanel É ou não é? Olha Diz lá para as pessoas Diz Diz assim Olá Chanel Por que tu não gosta As câmeras? Olá Não? Não quer dizer Olá Não quer dizer Olá Acontece Não está no dia dela Não é? Temos que respeitar Pronto Então Eu e a Chanel Vamos chegando por aqui Tchau Um beijo Que bom Então é isso meninas É o meu top 10 favoritos De maquilhagem E eu adoro Recomendo tudo Tudo Uso E abuso De tudo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já sabem que Eu sempre me atrapalho E sou eu Não é? Não dá para evitar Então Deixem aqui Os vossos comentários A vossa opinião É muito importante Para mim Sugestões de vídeo E não esquece De dar o gostei No vídeo Tá? Nós vamos embora Mas a gente Volta Tchau 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 Tchau